A gente, pelo menos, que foi criança nos anos 90, a gente só viu coisa ruim sobre o nosso lugar. Isso construiu pessoas que tinham vergonha de falar onde morava, que mentiam na entrevista de emprego, porque sabiam que se falasse que mora ali, talvez não fosse ser escolhido para aquela vaga. Então, esse desafio de você mostrar uma outra realidade é complicado, porque o que passa na notícia não mostra a cultura lá não, não é só isso não. Mostra guerra, mostra um tanto de coisa e as pessoas vão com aquilo na cabeça. O meu tio foi levado da porta da casa dele e quando a gente descobriu que a gente não saberia cadê ele, a gente começou a perguntar quem matou e por que? Isso foi um divisor de águas na nossa vida, porque foi uma violência muito grande. Quem ajudou a favela da Rocinha foi a ação da cidadania e o povo, as favelas. E a gente não tem necessidade disso, porque a gente mora num país que é ultra rico. Essas coisas que me revoltam, tem tanta coisa e o pobre fica cada vez mais miserável. Eu sou a primeira geração da minha família a entrar na universidade, é um clássico. Viva a política pública de cota, viva a política que acredita que a educação é uma chave transformadora na vida de muitas pessoas. Falam que eu fui um agente comunitário diferenciado. Primeiro, sempre trabalhei na Rocinha. Segundo, tive os melhores professores da vida e um acima de todos, que é a vida. A vida foi me ensinando no meu caminhar. O diferenciado de mim é que eu tinha compromisso com pessoas que eu mais amava na minha vida. O Arrocinha Resiste ganhou um prêmio sobre organização e articulação civil, né? Muito bacana isso. A nossa capacidade de conseguir transformar o que era só uma coisa que a gente achou que a gente só vai resolver esse problema aqui, mas que hoje virou uma referência de mobilização social. Estou coordenadora do Arrocinha Resiste, que também é um projeto que tem uma ação relevante dentro da Rocinha, buscando direitos e buscando melhoramento de algumas coisas dentro da favela. Pelas ações que fizemos na pandemia, de entrega de cesta básica, fizemos também ações com as crianças, com desenhos, a pipa, um projeto da pipa. As crianças estavam muito em casa, né? Por causa da pandemia, então fizemos esse trabalho online com elas, para participarem, para elas estudarem. Fizemos a campanha também da vacina, da vacina da Covid para as crianças. E lá no nosso prédio, que é da PUC, emprestado, temos aula de reforço escolar, temos aula de alfabetização para adultos e jovens. E essa atividade que fizemos lá, artes, estamos crescendo, né? Para desenvoltura das coisas para acontecer na comunidade, porque a Rocinha é muito grande. Lá na Rocinha precisa de muitos projetos para acolher essa criançada, para dar oportunidade para elas. A gente quer que esse ciclo de violência se rompa de alguma maneira, mas não se rompa com violência, se rompa com educação. A gente acredita no poder dessa educação. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti